Pessoal, hoje eu vou mostrar StarShare. Eu vou criar um botão, eu vou criar uma imagem e vou criar um outro botão. No primeiro botão, eu vou clicar no código que eu procuro imagem. Aqui eu estou colocando o nome da imagem, imagem compartilhar igual. Aqui eu vou colocar álbum, picture, abre parênteses. Aqui eu vou escolher se eu quero buscar vídeo ou se eu quero buscar imagem. No caso, eu vou escolher imagem e fecho parênteses. A primeira coisa que eu vou fazer é perguntar se eu quero compartilhar essa imagem. Aqui eu estou criando uma variável chamada patch. Aqui eu vou dar um complete gear, sysdir story card, mais. E aqui entre aspas eu vou botar o nome da minha imagem, ponto png. Aqui eu vou perguntar se o d-save-image-png, a imagem que eu vou compartilhar vírgula e o patch, igual a true. Então, aqui eu vou colocar next-title e entre aspas compartilhando imagem. E aqui o segredo, start-share-spatch. Se vocês quiserem baixar esse meu aplicativo, é só ir no Google Play e botar QR Code Leitor Matos. Eu vou clicar nele. Aí eu vou vir aqui. Então, ele vai estar ali para instalar. Então, eu vou entrar aqui no meu aplicativo QR Code. E aqui lá em cima, nos três pontos, eu vou clicar compartilhar. Aqui eu vou clicar em procura imagem. Aqui eu vou procurar uma imagem para compartilhar. E agora eu vou clicar em compartilhar. Yes. Vou clicar no WhatsApp. E aqui eu vou escolher a pessoa que eu quero mandar. Já estou dentro do WhatsApp e mandando a foto. Se você gostou dessa aula, start-share, clique aqui no YouTube e no joinha. É isso aí. Até mais. Até mais. Até mais.